Se os adversários odeiam muito, é porque o cara é bom, né? Então vai ser nosso esquema tático. Time embaçado, hein, tio? Os caras não vão ter como respirar. Tem goleiro que se posiciona mal só pra sair bonito na foto. O Messi entra na categoria terráqueo ou extraterrestre? Tá chocado aqui com um canal de futebol, todas as groselhas dessas. Salve, Brasil! Mais uma Segundona Brava aqui pra vocês do Desimpedidos com o Quarentena. E cada semana uma surpresa diferente, um formato diferente. Você já tá vendo as carinhas aí mais exibidas, dando tchauzinho, como Maria Galvão. E o Bira, nosso querido bicho preguiça. E tem também aqui rostos conhecidos, né? Na verdade, um gorro muito conhecido da minha pessoa, com um rostinho muito bonito do nosso querido bruxo Cid Cidoso. E aí, mano? Tudo bom? Tudo tranquilo? Você tá meio desanimado, Cidão? Jamais, cara. A quarentena tá me deixando muito animado, você não tem noção. Muito animado? Nossa, demais! Ô, Bertozzi, e aí, beleza? Beleza! Bom, é o seguinte, agora vamos imaginar aqui uma situação de um futuro apocalíptico não muito distante, talvez. Mas é uma cena de filme aí que a gente já viu que são alienígenas que invadem o nosso planeta. E eles têm um poderio bélico muito maior do que nós humanos, pobres humanos enterráqueos. E aí eles falam assim pra gente, tudo em código, né? Mas eles falam. A gente dá uma última chance pra gente não f*** com o planeta de vocês e invadir e matar todo mundo. O que que é? Vamos fazer uma pelada. Se vocês ganharem, a gente vaza. Se perder, a gente vai invadir geral. E aí, o que que a gente tem que fazer aqui? Fazer a seleção do mundo, a seleção do planeta Terra pra jogar contra esses extraterrestres. E aí você pode usar o critério que você quiser pra escolher essas pessoas. Antes da gente começar da nossa seleção, qual seria o estádio? Porque eles falaram, a gente pode jogar na casa de vocês. Em qual estádio do mundo seria ideal? Eu falo Vila Belmi. Maracanã. Eu discordo de vocês dois. O que que você acha, Cid? Eu acho que o estádio perfeito pra essa situação tem que ser um... Acho que é o maior do mundo, inclusive, que é o estádio da Coreia do Norte, de Pyongyang. Boa ideia também. Eu faria no campo do Fenerbahçe, viu, Bolívia? Que eu já falei conversando com o Alex, com o Fabio Luciano, com os caras que jogaram lá pra torcida dos caras, o negócio é bruto lá, viu? Será que é mais pressão do que o Boboneira? É outro tipo, mas o bicho pega também. Podia ser aqui na Rua Javari também, ia ser da hora. Podia ser num estádio assim, aqueles pequenininhos lá do Uruguai, sabe? Tipo, o estádio do River Plate do Uruguai, o estádio do Danúbio, que os caras não vão ter como respirar. Bom, então assim, a gente não chegou ao consenso. Imaginem o estádio que vocês quiserem aí, quem tá assistindo o vídeo. Vamos começar pelo goleirão, então. Quem quer falar o goleiro da seleção do mundo aí? Eu pensei bastante, mas eu falaria o Alisson. Se a gente pensar só em 2020, também é ruim, porque teve a paralisação e tudo mais. Mas se pegar 2019, que tá aí, ele fez uma temporada praticamente perfeita o ano inteiro. Ele brilhou nos jogos, nos principais jogos. Foi fundamental na conquista da Champions, no Mundial, na Copa América. E principalmente, assim, se a gente levar em consideração as premiações mais importantes, né? O The Best da FIFA, Bola de Ouro e tal. Ele ganhou quase tudo nessas categorias. Eu tô fechado com a Marília, cara. Eu acho que ele seria o meu goleiro também. Vejo muito do mentor dele, que é o Tafarel, nele na questão de posicionamento. O Alisson é um cara que dificilmente tem que dar aquelas piruetas, né? Tem goleiro que se posiciona mal só pra sair bonito na foto, você sabe, né, Marília? O cara fica a dois metros pra lá pra dar aquelas pontes. Eu conheço o Mário. O Cid vai lembrar de um cara que se chama Ronaldo Giovanelli, que pulava pro lado e fazia as pontes. Tem cara que fez carreira assim, viu? Mas o Alisson é impressionante, assim, o senso de posicionamento que ele tem. Além de ser um cara super versátil, jogar bem com os pés também, participar do jogo com a bola. Então, fecha com a Marília nessa aí. Entre goleiros, eu acho que o principal seria o Paulo Victor, né? Eu acho que tá vivendo uma grande fase aí. O pessoal do Grêmio tá bem feliz com ele, né? Com as participações. Mas eu acho que seria perfeito, né? E a gente ter também o brasileiro aí pra poder... E o Biro, eu acho que vai escolher o Everson, que é o goleiro que tá processando o time dele, porque tá louco pra ir pro gala atrás de São Paulo. Com certeza. Até porque tem que jogar com o pé, né? Pô, e o Everson é um excelente jogador com o pé. Mas, na verdade, eu ia falar aqui que eu prefiro... Desses nomes aí, me lembrei do Everson também. E eu acho que o Everson tem uma cara de mal, né? Que o Cid levantou a importância disso. Aquelas tatu no pescoço, aqueles dragão no pescoço que ele tem. Tá um medinho, é assim. Como os ETs têm uma referência, um conceito de beleza totalmente diferente, inverso dos terráqueos, talvez o Alisson assuste mais. O meu goleiro seria o Gatito. E eu explico por quê. Eu acho que é um bom goleiro no jogo. E se for pros pênaltis, é o melhor goleiro do mundo, mano. Qual goleiro do mundo pega mais pênalti que o Gatito, Betoge? Ó, você me pegou aqui meio de surpresa, hein? Posso falar goi cocheia? Não, eu não faço tempo, né? Tô falando da seleção do mundo hoje. Qual goleiro hoje no mundo pega mais pênalti que o Gatito? Diego Alves, pô. Não, Diego Alves não. O Diego Alves já foi na época da Europa, agora é o Gatito. Mas, enfim, beleza. Vamos deixar o Alisson, então. Vamos lá, hein? Lateral direito. Quem que são os melhores laterais direitos do mundo hoje aí? Pra mim, o Alexander Arnold, do Liverpool. Jovem, mas com um futuro promissor. Ele ainda pode melhorar o aspecto de marcação, mas é aquele lateral com talento de meia. Um apoio espetacular, é um líder de assistência. Bate falta bem pra caramba também. E hoje eu acho que ele é o principal aí da posição. Olha, a gente tem o Carvajal, que, aliás, pra mim, é o melhor hoje. Claro que o Alexander Arnold realmente está bem, mas eu colocaria o Carvajal porque, mano, desde quando ele entrou no Real Madrid, ele está bem demais. Ele parece que é sempre regular, né? Nunca teve aquela fase ruim, pelo menos não me lembro. E eu acho ele um jogador inteligente, tem muita qualidade também, participa ali das constituições dos ataques e também está na defesa e tudo junto. Eu acho muito bom. Está no ataque e na defesa tudo junto. É, exato. Pra me desculpar aí os comentaristas, né, aqui nos impedidos, mas vocês estão desatualizados. Eu estou chocado aqui com um canal de futebol. Fala umas groselhas dessas. Lateral direito só existe um, Apodi. Apodi. É o único possível. Joga com os dois pés. Ai, não, porque ele vai pra frente, vai pra trás. O Apodi vai pra frente, vai pra trás, joga no gol. E é técnico, ele faz tudo. E eu concordo 100% com o Cid. Eu vou de Apodi. Eu pensei no Nilo Paraíba, eu pensei no Pará, pensei no Rodinei. Mas eu fico com o Apodi. O Apodi é o seguinte, você está perdendo o jogo para o ZT, você não tem mais substituição. O que você faz? Você faz um esquema com três zagueiros, bota um zagueiro para jogar mais deslocado pela direita e manda o Apodi de ponta esquerda, na correria. O Apodi corre em qualquer lugar, inclusive na Rússia, ele que era frio, gelado, estava congelado e ainda corria pra c****. Então eu também estou com o Apodi e você, Bira. O Apodi realmente, pela lenda, tá ligado? Aquela flechada depois do gol, aquela comemoração maravilhosa que remete ao Brasil, né? Mas, apesar das flechadas no coração dos ETs que eu gostaria de ver, eu vou ficar com o Alexander Arnold, que eu acho um excelente jogador. Agora, a zaga. A gente tem dois grandes favoritos aí na zaga, que são o Van Dijk e o Ramos. E o Sérgio Ramos. Queria saber de vocês aí. Ah, eu não tenho como fugir disso, não, né? Acho que poderia falar outro, poderia falar a Varane também, poderia falar, se for mais raizão mesmo que Eline, né? Que, pra mim, é uma das lendas da posição. Mas hoje, até porque aí você tem o Van Dijk, que é um cara super calmo, né? Super tranquilo, bom no jogo aéreo, mas firme por baixo também. E o Sérgio Ramos, que é o zagueiro que todo mundo quer ter, né, cara? Não é o cara só tecnicamente bom, mas é o cara que dá uma chegada também, que intimida. Além de ser um cara bom em bola parada também, né? Pênalti, falta. Se os adversários odeiam muito, é porque o cara é bom, né? O Sérgio Ramos acho que se encaixa muito nesse perfil, né? É um cara que os rivais odeiam, mas que o torcedor adora. Ele é bom e desleal. E o torcedor gosta de jogador bom e desleal no seu time, só que odeia no outro. É assim que funciona. Mano, eu iria no Van Dijk. Porque, mano, eu acho ele, assim, hoje ele impressiona muito. O Messi já deu uma entrevista, inclusive, falando que é muito difícil passar por ele. Então, assim, eu acho que a altura, o porte físico é muito bom. E, ao mesmo tempo, ele é ágil, ele é rápido, ele ataca, ele faz gol também, além de defender. Então, eu acho ele muito completo. E o Sérgio Ramos tem a questão que eu acho mais legal dele, é a questão da liderança, né? Principalmente depois que o Cristiano Ronaldo saiu do Real Madrid, ele meio que assumiu essa liderança, assim. Então, ele tem isso, ele é um jogador com muita qualidade técnica mesmo. E... Então, eu colocaria os dois. Pô, o Van Dijk não toma diba porque ele não dá o bote. E zagueiro que não dá o bote não proporciona aqueles diba e louco que depois vira meme e vira gif, né? Igual o Boateng, né? É isso que eu acho do Van Dijk, por isso que eu, particularmente, colocaria o Sérgio Ramos, porque eu acho que tem que dar umas chegadinhas nos ET mesmo. Porque se os ET vier tudo cheio de graça, aqueles ETzinho, vá. Mano, dá uma chegadinha no ET, sabe? Já fala assim, aqui não, malucão, aqui é planeta Terra, aqui o bagulho é louco, tá ligado? E aí, já fica mais calminho. Só que do lado dele, eu não ponho o Van Dijk. Pelos motivos que eu falei, eu colocaria o Paulão, porque é o único zagueiro que pode chegar na área e dar uma bicicleta. E eu nunca vi o Van Dijk ficar dando bike na área. E o Paulão já fez mais um gol de bike. Então, os caras vão assim, o Paulão vai para os canteiros, os ET falam assim, ah, zagueiro é ruim, deixa quieto, deixa quieto. Daqui a pouco, o Paulão vira uma bike. Então, esse fator surpresa pode ser muito interessante. É, eu gostei da sua sugestão aí, Bolívia. Realmente, eu vou pela primeira vez aqui na contramão da galera e eu vou, os zagueiros, vou indicar aí o Betão, né? Acho que é um zagueiro, seria importante para esse momento, até pelo pote físico. E o Dedé também, para ver se dá aquela segurada legal. Dedé e Betão, acho que estão numa boa fase aí, para esse momento histórico. Lembro um pouco daquela zaga do Voltaço, né? Que era Dedé e Júlio Baiani. Sérgio Ramos, eu acho meio mau caráter, mas eu acho que é bom ter um cara meio assim, no jogo contra os aliens, para defender o nosso planeta. Então, eu fico com o Van Dijk e o Sérgio Ramos. É uma pergunta que surgiu aqui. O Messi entra na categoria terráqueo ou extraterrestre? Então, eu acho que é extraterrestre, né? Eu acho que se eles verem ele no nosso time, vão falar, venha para a sua casa verdadeira. Ele vai jogar a metade, cada tempo com a camisa de um, pode ser também. É, também. Lateral esquerdo. Antes, vamos mudar um pouco a ordem aqui. Começa com o Bira. Bira, seu lateral esquerdo. Cara, eu pensei muito no lateral esquerdo, mas eu vou de Roberts, do Liverpool também. Estou montando o time do Liverpool o tempo inteiro. Seria interessante um escocês nesse time, né? Quem diria? Eu gosto muito do futebol dele, do Liverpool. Acho que ele é completo também. Ah, eu vou aqui... Egídio. Egídio, eu acho que lateral esquerdo seria um bom momento. Ô Cid, ô Cid, eu vou te interromper para falar da nossa sintonia. Eu fiz a minha seleção aqui, a gente já bateu o Apodi e bateu agora o Egídio, cara. Eu acho que é a Toquinha. Eu acho que a Toquinha está fazendo a gente ter os mesmos pensamentos. Pena que, muito nome gringo, muita coisa assim. Eu estou focado nos BR. E eu também voto o Egídio por um simples motivo. Onde tem Egídio, tem taça. O Egídio agora, a Copa Rio. Teve rebaixamento também. Essa parte faz o editor tirar do Wikipedia. Está tudo certo. O rebaixamento também é mais uma marca na sua carreira. Nesse caso é uma cicatriz, mas elas também fazem no futuro, Léo Bertozzi, essa cicatriz virá uma conquista nova. Eu sei, eu sei. Te deixam mais forte. Te deixa mais forte. E você, Léo? Quem você acha que é o lateral esquerdo? Eu vou de Jordi Alba, cara. Eu acho que é um cara que, mesmo no momento do Barcelona, que não é tão bom, é um cara que mantém o nível lá em cima. Aquela jogada que ele faz por trás da defesa para receber dentro da área ali, nas costas, é mortal, né? É o entendimento dele com o Messi. E já que eu não sei, vou dar um spoiler aqui. Eu vou colocar o Messi no time. Então, pensando nessa conexão, eu acho que pode funcionar bem. Então, meu voto é Jordi Alba. Jordi Alba na lateral esquerda. Tem dois votos aqui para o Egídio, que eu não sei se podem ser contabilizados. Mas, assim, entre o Jordi Alba e o Robertson, Marília Galvão, você vai ter o voto de Minerva. Ah, eu acho que o Robertson mesmo. Eu acho que por tudo que ele fez, principalmente aí nos últimos campeonatos e tal. Ah, você é a modinha do Lívia para o Marília Galvão. Não, mas ele é bom, principalmente agora na reta final aí da Premier League. Muito bem. O meio campo é o setor, assim, né? Crítico de todo time, né? A gente sabe muito bem que ele passa por transformações ao longo das décadas e tal. A gente tinha antigamente aquela posição do camisa 5, do camisa 8, do camisa 10. Hoje em dia, o jogador de meio campo, ele mistura quase todas as funções. Então, eu acho que em vez da gente falar por posição, que nem a gente estava falando em posição fixa, acho melhor a gente já falar os 3 do meio, porque não tem mais essa coisa de volante, segundo volante, meia de criação. Então, vamos falar os 3 do meio e depois a gente deixa 3 para o ataque. Você falou que podia ser como quisesse. Meu meio tem 2 só. Seu meio tem 2? É, eu vou para o ataque, filho. Você vai para cima, joga com coragem, que o meio campo do ZT não marca muito, Betoza. Deixa os 3 volantes para depois, diria o meu amigo Gisegui. Então, vai ser nosso esquema tático, Léo, fechou. Eu vou para proteger a defesa, Casemiro, monstro, ladrão de bola, sem igual. É incrível que ele consegue organizar um time. Olha a ousadia, né? De segundo homem, eu vou de Kevin De Bruyne. Quando eu pergunto qual o cara que mais te impressionou jogando bola, todos falam De Bruyne. Quando eu pergunto qual o melhor jogador da Europa hoje, todos falam De Bruyne. Então, assim, é difícil. Mas, o meu meio campo, eu votaria com o Felipe Melo na volância. Em algum momento vai ficar teixo o bagulho, porque estava ali no planeta. Não estava ali no refri. É jogo único ainda, né? Tem que ter alguém para dar tapa na cara de ET com responsabilidade, entendeu? Tem que ter alguém. E se o pau fechar, está garantido, entendeu? Vocês falam muito de volante moderno, que é o box to box, o cara que faz todas as funções. Eu pori o Márcio Araújo, porque se você for ver aquela estatística de passes certos, que está documentado, eu sou um cara muito afeito a estatísticas. Eu baseio todas as minhas opiniões em estatísticas e análises técnicas que eu passo o dia fazendo. Eu falo Márcio Araújo porque, assim, é o volante moderno, passes certos, box to box. E para completar, um jogador único no planeta. E eu desafio vocês a tentar achar um outro, que é o Douglas 10, que é o último camisa 10 do mundo. Aí eu tenho que bater palma para você, Bolívia, porque eu sou fã, por exemplo, do Marrone, mas não sou fã do Bruno. Então, realmente, o Douglas aí, ele é o cara perfeito para esse meio campo. Tenho que bater palma para você. Eu posso falar três aqui? Vou jogar com três no meio campo? Tem que ser jogadores que vão e voltam. Jogadores que fazem todas as funções, que nem você falou. Então, eu estou aqui, Lucas Lima, Ganso, que são aí os meus dois aí do meio campo. E um cara para agregar elenco, fazer aquele vestiário, que é o Thiago Neves. O Thiago Neves. Lucas Lima, Ganso e o Thiago Neves. Esse aqui é o meu trio para o meio campo, que eu acho que é. Imagina o contra-ataque, Branca. Nossa, imagine Felipe Melo, Thiago Neves, junto no mesmo time. Ai, gente, nossa, é difícil, mano. De Bruyne e Casemiro, então. Pronto, dois meia para mim. Eu vou ficar com o Casemiro, sem dúvida, também. Acho que é o melhor volante. Além disso, eu iria de três meio campos. Eu colocaria o De Bruyne, que acho que é uma unanimidade. Quantidade de participação em gol na Premier League. O cara está em primeiro em todas as estatísticas de passe, de assistência, construção de jogo. Então, sem dúvida, é ele. E o outro, eu acho que eu vou na onda da molecada. A molecada vai gostar. Eu vou pôr o Bruno Fernandes, que está comendo a bola no Manchester. Mas antes do Manchester, no Sporting também. Estava jogando muito, participando praticamente de todos os gols. A gente tem algumas opções agora. A gente pode ir na onda do Léo Bertozzi, que é o nosso técnico ultra-ofensivo. Eu acho que agora sim, como o meu time, com o Gatito, Apodi, Paulão, Egide, Felipe Melo, Marcelão de Doga, já está muito bem estruturado. A gente já tem uma espinha dorsal muito consistente. Eu abriria a mão e colocaria o pessoal da mídia aí no ataque. Então, colocaria o Messi, o Cristiano, o Neymar. A gente pode dar essa recuadinha, né, Léo? Já que a gente tem os dois homens de meio campo, tem alguém um pouco mais formando aquele famoso triângulo no meio campo. Um pouco mais recuado para munir os outros três atacantes, que poderia ser tanto o Lionel Messi quanto o nosso querido Neymar. Só que eu queria só falar uma coisa. O Neymar só entra nessa lista para mim, se for o Neymar Moicano ou aquele Neymar Moicano Franginha Mullets, que é o famoso Neymar Cebola. O Franginha Mullets realmente é qualquer nota, né? Ó, então, na minha resolução, esse cara é o Neymar. Porque eu acho que o Neymar é um cara que tem hoje uma visão. Você viu a bola que ele meteu para o Mbappé, por exemplo, nessa semana? O Neymar está cada vez mais garçom, cara. Então, para mim, o Neymar é o 10, entre aspas, nesse time, municiando os três à frente. Então, todo mundo aqui concorda da gente botar o ultra ofensivo com o Ney fazendo a meia, já que ele está cada dia mais armador. Você não concorda, Cid? Desculpa, Bolívia. Eu não quero causar o programa de vocês, mas aí ataque, para mim, tem que ser um nome fácil. Imagina, é o mundo inteiro torcendo. Tem que ser um nome fácil, Neymar, Neymar é difícil. Tem que ser o Rodrigo Pimpão. Rodrigo Pimpão no ataque, certo? Ribamar, né, goleador, também aí. É um dos favoritos aí, para mim, no ataque. E já que ele está falando também que pode acontecer uma briga, alguma coisa, nada melhor do que o Daverson estar junto aí nesse ataque. O árbitro vai ser de que planeta, para saber se ele vai cair na simulação do Daivinho ou não. Realmente, eu não tinha pensado nisso. Eu acho que o Messi devia ser o árbitro, porque ele é o ser híbrido. E ele vai saber falar a língua dos ETs também, para se comunicar ali na hora. A gente chama o menino Ney para armar o jogo e a gente tem mais três. Vocês iriam de Messi, Cristiano e Lewandowski, Messi, Cristiano e Mbappé? Leva. Leva? Porque tem a função do goleador, vai ter um cara de referência na área para botar a bola para dentro? É, nessa aí eu vou ser tradicionalista, viu, Bolivão? Vou querer o 9, o 9 clássico, o 9 raiz. Esse apontado do 10 ainda existe, né? Porque nesse time que tem tanto cara que joga de um lado para o outro, vindo com a bola, da ponta, seria bom ter um carinha ali dentro também, fazedor de gol, eu concordo. Eu estou junto com o Neymar, Messi, Cristiano e Lewandowski. O Cristiano Ronaldo é super decisivo, mano. Ele chama a responsabilidade. O Messi também tem a questão do drible, a mágica que ele faz com a bola. Então eu acho que precisa estar, o Neymar está numa ótima fase e o Lewandowski é craque, craque, assim. Hoje está jogando muita bola. Eu concordo, é que não dá para ser polêmico no nível de tirar o Cristiano Ronaldo, assim. Mas talvez eu tirasse o Cristiano Ronaldo e botasse o Mbappé. Mas eu vou ficar com a unanimidade aí para ninguém me xingar depois. O nosso 11 está formado aqui com Alisson no gol, Alexander Arnold com Van Dijk, Sérgio Ramos e Robertson. No meio temos Casimiro, De Bruyne, aí vem o adulto Moicano Ney, aí tem o Messi, o Cristiano Ronaldo e o Lewandowski. Timinho embaçado, hein, tio? Opa! Mano, gostei! Bom, agora é o seguinte, a gente tem a missão de escolher o prof. Mister, coach, treinador, técnico. Eu já vou falar o meu aqui para começar. Para mim é a Liska doida. Pensei no Papai Joel, né, porque ele também fala várias línguas, algumas que a gente nem entende, de repente ele consegue xingar o time adversário, a gente nem sabe. Pensei nele, mas eu vou pela renovação. Eu vou para o sangue novo, Paulo Baia. Paulo Baia, de técnico. Ó, você aí jogou baixo. Porque eu pensei no Liska, que o Liska é o cara que salva os times no momento. Apertou, o bicho pegou, você chama o Liska. Ele só não conseguiu com o Inter porque os caras deram milho. Mas assim, o Liska é o cara que chega para resolver uma treta pesada. O que você acha, Betozi? Ah, vou de clopão, cara, para a intensidade que esse time tem que colocar para cima dos ETs aí. Gag em pressing, né, vai para cima, rouba a bola, perde, pressiona. Não deixa o ZT respirar, não, clopão. Pira e Marília, vocês gostam mais de Liska doido, clope, guardiola ou o seu Valdemar? É, o senhor Valdemar, né, por favor. Para impor respeito. Mas, cara, eu acho que eu vou de clope também. Olha, eu gosto muito do clope, mas eu estava em dúvida do Zidane também. Porque, meu, eu gosto muito da ideia de jogo dele e, né, ele tem aquele espírito vencedor. Ele é muito confiante, muito seguro. Eu gosto disso num técnico. Ele passa isso, assim, até para a gente, imagine para os jogadores, né, de colocar para cima e tal, passar confiança. Mas eu vou ficar com o clope para a gente tentar fechar. Acho que vai ser a maioria, né? Muito bem, então, assim, esse foi o timinho que a seleção do mundo, do planeta Terra, que montou. Eu queria agradecer muito a participação sempre muito abalizada de Sid, não, salvo Sidoso ou Bruxo. Muito obrigado, Bolívia. Estou aqui, né, fazendo essa homenagem para você. Toda vez que eu saio no canal Desimpedida para ser xingado, eu acho isso um absurdo. Ô, Léo, obrigado mais uma vez por participar aí da nossa zoeria, de montar nosso time. A gente gosta de dar espaço para as pessoas que não são tão do futebol assim também. Então eu queria agradecer. Eu sei que você, a opinião, você dá mais um pitaco, porque é um cara que vê futebol de vez em quando. Mas valeu, obrigado pela participação. Sempre bom. Inclusive, convido aí os assinantes Desimpedidos a passarem lá no Bertose Pelo Mundo, no meu canal de futebol internacional. Todo dia tem vídeos novos lá. Muito bem, Brasil. Então comentem aqui, deixe seu comentário. Se você concorda, se você gostou do nosso time. Se não gostou, quem que você trocaria? Deixa o like, compartilha o vídeo. E é nóis. Segunda que vem com mais uma surpresa aqui, alguma coisa nova. No Quarentena é pra vocês. Valeu, Brasil. Até segunda. Tchau.